Vocês já se deram conta que estamos apenas a 13 dias das eleições? E os preparativos para manter a ordem no dia da votação está movimentando os setores responsáveis. Nesta segunda-feira, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí anunciou o lançamento da Operação Segurança Eleitoral Arco da BR-020. Mais informações agora na matéria. Ao todo, 6.500 policiais farão a segurança desde a votação à apuração dos resultados, até o dia 7 de outubro. O foco são municípios das áreas integradas de segurança pública de Picos e Valença, identificadas como áreas de risco com potencial para aumento da violência durante o pleito. O foco é a prevenção. É a ordem do nosso governador Rafael, nosso secretário Chico Lucas, em reunião com as forças de segurança, nós fomos alertados pelas inteligências da presença de alguns indivíduos já conhecidos da polícia naquela região do Arco-020, que vai de Pimenteiras, Aliação Julião, passando para o Bocaina, além do trocamento de Picos. Então, essas duas áreas de integrada de segurança pública, que são as AISPs, que foi já uma ideia implementada na Secretaria de Segurança, dividiu o Estado por regiões integradas de segurança, que são as RISPs, e as áreas integradas de segurança, que são as AISPs. Então, a AISP de Valença, com a AISP de Picos, estão responsáveis agora sobre o CPE. Então, o CPE está sob essa responsabilidade, que é o CPE, o Comando de Policiamento Especializado. Entre os municípios que recebem atenção especial estão Alagoinha do Piauí, Bocaina, Francisco Santos, Monsenhor Hipólito, Pimenteiras, Santo Antônio de Lisboa, São João da Canabrava, São Julião e São Luís do Piauí. Nós queremos, através dessa portaria do secretário, implementar um policiamento mais presente, nossas forças especializadas, fazendo volantes de patrulhamento naquela região, para que possamos marcar presença no território e, com a presença, fortalecer, para inibir e evitar ocorrências de criminalidades, que possam atrapalhar essas ocorrências, justamente nesse período eleitoral, que nós precisamos de paz e tranquilidade. Teremos reforços em todos os municípios, todos os municípios receberão reforços da Polícia Militar com um efetivo e um comandante de uma patente de uma graduação no posto maior. Entre os crimes mais comuns estão a corrupção eleitoral, com a compra de votos, a distribuição indiscriminada de panfletos e materiais de propaganda eleitoral nos locais de votação ou nas vias próximas, a chamada boca de urna, e ainda a concentração e transporte ilegal de eleitores. Todos esses crimes estarão na mira da operação. E colaboraremos também com as co-irmãs e recebemos também o apoio de todos, na Polícia Rodoviária, na Polícia Federal, do Corpo de Bombeiros, dos guardas municipais, enfim, na Polícia Civil, todos de mãos dadas em busca de uma eleição tranquila para o povo do Estado do Piauí. E esperamos que você, cidadão, colabore com a Polícia Militar e faça uma eleição tranquila dentro da legalidade, porque precisamos cada vez mais sermos conscientes dos nossos deveres e a Polícia aqui está para colaborar, está para garantir a sua segurança e também reprimir e prevenir as criminosas, sobretudo os eleitorais, nesse período.